Eu em volta que vi agiorno Eu em volta que eu me torno Eu em volta que eu caminho e me parecei ter perto Eu em volta que eu me guardo e me torno Eu em volta que eu não me lembro Eu em volta que vem o dia Eu em volta que eu me sveglio Eu em volta que eu me sbaglio Eu em volta que eu me s Persico Eu em volta que eu me sembro so Eu em volta que vem em mente Qualquer coisa que não cessa niente Ogni volta E ogni volta que é um solo corrente Ogni volta que não é importante Ogni volta que alguém se preocupa por mim Ogni volta que não cessa Proprio quando eu estava procurando Ogni volta Ogni volta quando Quando eu estava procurando Quando eu estava procurando Quando eu estava procurando E ogni volta que não cessa Ogni volta que não sou do estado Ogni volta que não guardo em face a niente E ogni volta que depois piango Ogni volta que não cessa Com a testa tra le mani E rimando Tudo bem Ogni volta que não cessa Se inscreva no canal Se inscreva no canal